Frango, milho, ervilha e salsa. Esses são os principais ingredientes que a Márcia, lá da escola Adelino Pereira Simões de Passo Fundo, usou para fazer o bolo que ela chama de surpresa. Essa é a última receita da série sobre as receitas selecionadas no concurso Merenda Chef, organizado pela Prefeitura de Passo Fundo. Oi, meu nome é Márcia, eu trabalho no Adelino há sete anos, sou a merendeira, a cozinheira aqui da escola, e hoje eu vou apresentar para vocês a receita do bolo surpresa, que é o bolo de salsa com milho, ervilha, peito de frango. Vai todos esses ingredientes e quando as crianças comem é uma surpresa, porque eles não sabem o que tem dentro. Os ingredientes para a receita são 4 ovos, 1 xícara de óleo, 6 colheres de sopa de leite em pó, 3 xícaras de água morna, 300 gramas de peito de frango, 200 gramas de milho, 200 gramas de ervilha, 2 tomates, 1 cebola e 1 maço de salsa. E a farinha de trigo até dar o ponto. Fermento. E sal a gosto. Para preparar a receita é simples. A gente pega o tomate, a cebola, a salsa, levamos ao notificador os líquidos, que é a água, o óleo, os 4 ovos, o leite em pó, o sal, bate tudo, bate todos os líquidos no notificador, vai em um recipiente, coloca o peito de frango, o milho, a ervilha, a cebola, o restante da salsa que ficou picada. Aí o líquido do litificador mistura nesse recipiente, para depois ir acrescentando aos poucos a farinha para dar o ponto. As duas colheres de fermento. Aí mistura tudo, unta as formas, distribui nas duas formas e vai ao forno. Eu escolhi essa receita, porque assim, eu tinha um problema aqui na escola, que as crianças não comiam milho, não comiam ervilha, o tomate, tinha uma restrição quando chegava o tomate, cebola. Aí eu digo, o que eu vou inventar para eles comerem, né? Aí eu peguei, resolvi fazer um bolo. Eu digo, vou bater tudo, porque daí vai o temperinho, vai tudo junto, né? E daí para eles experimentarem. Foi aprovado, porque eles gostaram muito. A receita campeã do concurso Merenda Chef vai ser conhecida no dia 7 de novembro. A receita campeã do concurso Merenda Chef vai ser conhecida no dia 7 de novembro. A receita campeã do concurso Merenda Chef vai ser conhecida no dia 7 de novembro. A receita campeã do concurso Merenda Chef vai ser conhecida no dia 7 de novembro.